O Mão Liza, vamos lá, qual o problema, irmão? Ele mandou mensagem aí, Dinho? Mão Liza tava com outra foto agora há pouco, que é o que comprou o outro negócio, o Sonic. Ele mandou mensagem aí. Vamos lá, o José, qual o problema que você teve com o moderador aí? Vamos lá. Pessoal, dá uma segurada, por favor, quem é mais velho. Dá uma segurada, por favor. Peraí, deixa eu responder. Ele não tá falando. Você não pode falar dos meus moderadores sem você ter alguma razão. Beleza? Loja abre aos sábados, abre das 10 às 20. Pra você falar dos meus moderadores você tem que ter alguma razão, irmão. Então, peraí. Olha se ele tem time out, Chira. Não tem. Não tem time out nem nada. Então... Não tem nada. Vamos lá. Só um minutinho. Chira vai tirar na limpa agora. Beleza? Ô, Paçoca, pega o outro telefone lá pra mim, por favor. Ah, não. O outro não vai, né? Tá aqui. Não tem ainda. José, é o seguinte. Não tem nenhuma interação sua por enquanto no telefone. Beleza? Ele levou o time out lá em cima lá. Não foi ele que fez a piada da dentadura? Ou sei lá, que eu respondi alguma outra coisa? Foi. Então. Aí é difícil, né? Aí toma time out mesmo. Não tem privilégio. Você falou que esse tempo na live os moderadores eles estão orientados pra segurar qualquer... É, ele falou que dava sem conta em alguma coisa. Alguma coisa assim. É, foi isso. Então, ô José, eu vou continuar a live. Beleza? Se você interagir aqui, é simples, mano. O item vai ficar reservado pra você. Se não chegar, cara, simplesmente, no final da live a gente bane você aí você vai ter que criar outro perfil. É bem simples, mano. A gente aqui não tem... Tem mimimi, mano. Beleza? Só que assim, falar de um moderador você tem que ter alguma razão. Levei um por ter perguntado sobre um console. Não sabia se podia perguntar, se não estava nas regras do chat. Se pudesse, seria consultar nas regras do chat. Tem mais alguém pra reclamar aí? Vamos lá. já sentei. Vai que a hora... Agora... Pessoal mais velho, segura aí. Pessoal mais velho, segura aí. Vamos lá. Quem é novo aí tem reclamação a fazer. A hora é agora. Pessoal mais velho, segura. Se eu não entender o que vocês estão falando ou o que está acontecendo, o que acontece? A própria Twitch, a gente já tem programado. Estavam quantas? 630 palavras que te banem automaticamente. Te banem, não. Ela vai lá e ela te dá um time out. Além disso, a gente tem seis moderadores que quando vê que é uma pergunta meio que aleatória, ele te dá um time out também. Beleza? Essa live está acontecendo, Johnny, no Facebook e na Twitch. Ela acontece nos dois ao mesmo tempo. Beleza? Levei um time out injusto. Beleza, irmão. Então, para você, não sei se você é novo, aqui embaixo, aqui, tem o que eu vou mostrar. Se está escrito assim, consoles, espera chegar os consoles, eu vou mostrar todos os consoles que tiver. Beleza? Porque daí não corre o risco de você tomar um time out por perguntar de um console na hora que eu estou vendendo o Play 3. Por exemplo, tem uma barrinha aqui embaixo, com a programação. entendeu? Essa barrinha é para facilitar para vocês e para mim. Então, você chegou na live, eu estou vendendo o Play 3 e você quer um console, lê aqui. Fala, pô, o cara tem o Play 3. Depois do Play 3, ele vai pôr isso aqui, depois isso, o console está aqui. Pô, beleza, vou esperar meia hora. É assim que funciona. só para deixar uma observação, ele é o Perc, o Perc é isso? Não. Não, não, o que tomou o time out foi o Degurechaf. Galera, é o seguinte, algumas pessoas acabam tomando aí. Então, você é novo, então, já expliquei. Beleza? Tem uma ordem aqui embaixo, aqui, se eu não mostrei, não tem, entendeu? Então, assim, Alessandro, um dia você foi novo, a gente tem que dar atenção, tem que parar, tem que, quando está assim, a gente para, a gente para, a gente explica, os mais velhos, infelizmente, pagam o papo, mas vocês já foram novos um dia. Nem todo mundo tem paciência de assistir uma live e ver como funciona ou de pegar uma live no meio e tentar adivinhar. Eu não posso parar uma live com mil pessoas e resetar ela, entendeu? Eu não posso começar de novo e explicar de novo. Eu tento explicar da forma que dá, beleza? Como vejo a descrição? Francisco, está uma barra azul aqui, ó. Beleza? Ó, é a live de maior número na internet. Nenhuma, absolutamente, nenhuma live de vendas chega nem sequer perto dos nossos números. O nível de produção que a gente tem para fazer essa live aqui é extremamente alto, assim como o nível de investimento. Eu posso ir atrás do seu IP e te achar. Eu quero fazer isso? Não. Eu tenho mais o que fazer. Esse tempo livre que eu teria para ir atrás de você, para ver que você é um moleque de 10 anos, ou para ver que você é um tonto de 50, ou para ver que você é um lojista frustrado, ou para ver que você é um vendedor de grupo, ou para ver que você só quer atrapalhar a minha live, eu vou na zona como... e eu não tenho tempo para ir atrás de você. Eu vou lá e bloqueio você e foda-se, pau no seu cu, eu quero que você se foda. Eu não estou nem aí se você vai atrapalhar a minha live. Eu vou te bloquear 10, 20, 30, 40 vezes e foda-se. Eu não estou preocupado. Se você é incapaz de seguir as regras que são impostas para você, você só vai se foder na vida e eu não estou nem aí com isso, irmão. O problema é seu. Só que só aprenda uma coisa nessa vida aqui, beleza? Só uma coisinha para você aprender, fechou? O tempo que você toma de mim, a vida te toma de volta porque eu cá guiando para você, beleza? Para mim, o hater, o cara que entra e encheu o saco, o cara que é de grupo, o cara que é outro lojista frustrado, o cara que quer falar mal de mim, foda-se. Sabe por quê? Porque ninguém hoje, hoje eu posso falar que ninguém chega na gente, nem perto. Sabe quem é o cara que tem a live mais perto da gente? É o Gilão, que é o meu maior parceiro comercial. da Mr. Games, que faz live toda quinta-feira. Quem chega mais perto de mim ou do Gilão está com muito esforço colocando 150 em live. Nesse momento são 987 em live. Beleza? Então, assim, se você não é capaz de seguir regra ou se você quer só atrapalhar, mano, um dia pode ser que eu perca a paciência. Vá atrás de você e eu não vou te processar, eu vou dar esposa de não ser. Sabe por quê? Porque você passa uma vergonha maior. As pessoas que estão nessa live aqui, que são os meus clientes de verdade, esses caras estão aqui toda sexta-feira comprando um joguinho, comprando dois, comprando um console, comprando outro. Esses caras que estão aí querendo que você se foda também, porque você está atrapalhando, esses caras querem dormir, esses caras têm mulher em casa, esses caras provavelmente vão ter que lavar a louça para ver a minha live, esses caras têm compromisso. você que é um zé bosta que fica só atrapalhando o rolê, você que tem outra loja e você que está nos grupos e você... Não é um problema meu. O respeito aqui é igual para todos. Não importa a sua raça, a sua etnia, não importa a brincadeira, a gente tolera, a gente ri junto, a gente se diverte na live. A gente está aqui para se divertir na sexta-feira. Beleza? De um tempo para cá, é muito simples. Primeira compra na live, manda zap. Não mandou zap, eu não vou esperar até quinta-feira. Amanhã o produto está na prateleira. Problema zero. Só que amanhã, quando o produto descer na prateleira, você está bloqueado. Problema zero. Zero. Zero problema para mim. Como eu falei, meu tempo livre, eu gasto bem. O seu, que você gosta de atrasar o lado dos outros, não é um problema meu. Beleza? O tempo que você perde atrapalhando os outros, você atrasa a sua própria vida, que você podia estar fazendo algo útil, fazendo um curso, crescendo, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não. Deixa eu lá encher o saco daquele velho lá, que ele pega ar. Mano, não pega, eu pego o pulpo. É diferente. Beleza? Para os que são novos, assim como mão lisa, que primeiro, já tem um nick desconfiado. Segundo, já mudou de foto duas vezes na live. Terceiro, ainda não chegou a interação dele aqui. Então assim, maninho, com todo respeito a você, preenche o cadastrinho ali, beleza? Se eu achar que seu cadastrinho é fake, mano, eu vou lá, bloqueio o seu nick e não te vendo. É um direito meu. Nessa live aqui, beleza? Você faz uma intenção de compra. Eu posso comprar e posso vender. Se você comprar, ótimo. Se você não comprar, você fez uma intenção. Da mesma forma que você tem a intenção de comprar, eu posso não ter a intenção de te vender. Então assim, se eu comprar me deve desculpas ao vivo, nem compra. Sabe por quê? Esses 10 minutos que eu estou falando aqui, já pagou a sua desculpa, beleza? Então assim, nem precisa comprar, irmão. Não faz questão dele, não. Xinga lá, vai nos grupos me xingar, vai lá fazer hate, tá tudo certo, irmão. Beleza? Agora se você quiser comprar, entra aqui na loja aqui. Tiozão, eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou o cara que estava lá falando lá. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Aí nós troca a maior ideia, mano. Beleza? Até lá, você está dentro da minha casa, segue a minha regra. Beleza? Mano, pode bloquear. Tchau, amigão. Baninho. Valeu. tchau. E... Obrigado.